Vejam só, este animal... Acabámos de apanhar uma frequência... Achamos que é da bófia, mas não sabemos. Dois ingredientes. O scratch. Não pode scratch. Como é que é, meus doutros? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Espero que se encontrem bem de saúde física e psicológico. Hoje vai ser um dia muito importante. Vou à nossa fábrica de sal. Eu abri uma empresa de sal. Vou lançar a marca Salitro. Vamos ter sal temperado, sal normal, sal picante, essas coisas todas. E vou-vos levar comigo a conhecerem o processo de fabrico do meu sal. Ok? Agora, tenho um belo anúncio para vos fazer. O meu amorzinho, a minha prensazinha. Vai começar a ter clientes. Ela está a tirar um curso de esteticismo. E ela é muito boa no que faz. Dá para ver, não é? Porque ela é muito linda. E ela já tem dois, três clientes. Já tenho três clientes. E eu estou muito feliz por ele. Só sucesso agora. Vai, já chega destas lamexices. Não se esqueçam de pôr like, comentarem o vídeo. E ativar as notificações porque estamos a dropar vídeos todos os dias. Está aqui o Américo. Olá! E vou gravar um TikTok hoje de camarão aguilho. Tenho que fazer uma cena muito afresh. Tem que ficar tudo muito... E é isso, pá. A Dasha acabou de gritar porque viu uma aranha. Chamou-me ao salvamento. O que é que se passa? Estava uma aranha. Onde é hoje? Onde é esta aranha? Está aí! Onde? Olha, caralho! É pequenito, é pequenito. Olha aqui a aranha. Espera aí. Rapazes, vejam só este animal. Ali para cima de ti. Ela achava que eras um cavalinho para montar. Rapazes, desculpem. Eu não sou adepto disto mas... Não, não me mates, calma. Não, vou matar, vou matar. Não me mates, calma. Calma. Não me mate. Mano, se ela fugir a Dasha vai ficar paranoica. Mano, a Mariana é cracoso, já. Não mano, pôr a rolha, ok. Está fixo. Estás semelho. És livre. Morreu só com a queda, já. Vamos salvar a aranha. Peguei na rolha, manda a Dasha e mandar. Sabe que as aranhas não vão, não é? Ela vai ficar pesimada. Elas fazem ti! Elas fazem ti! Fogo, Dasha. Tenho muito medo dela. Só não chorei porque já chorei hoje. Vejam só, ela tem bem medo de aranha, certo? Vejam o brinco dela. Ela tem uma aranha na orelha. Tem outra aranha no colar. Mano, como assim? Eles pensaram que sou da família deles não me tocarem. Mas eu gosto das aranhas, só que tenho muito, mas muito, muito medo delas. É tipo, gostar de cão. Tu gostas de cães, mas depois se veste tipo um gão a correr na direção a ti, tipo, tens medo. Não é a mesma coisa. É. A aranha está só a chilar. A aranha não te quer comer. Estás a ver? Pessoal, a frase elevador de hoje é, se não arriscas não ganhas. E se não arriscas, então ficas a saber que este vídeo é patrocinado pela Rocco Bet. Eu estava aqui a jogar Aviatrix, que é o novo Aviator. Esta merda é muito louca, porque podes apostar 150 paus de uma vez. Estás a ver? Em vez de ser só 100. No antigo Aviator era só... Ok, acabei de perder 150 paus. Vamos refazer a aposta. E desta vez vou full 300 paus. Agora lá, vamos lá. Mano, um 2x0. 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 Uau! Mano, quase. Ok, último. Ultimo a alino. 1.5x. 1.5x. E, mano, deixa mesmo isto tudo de seguido, que é para o pessoal ver que também perdes, mano. Esta merda também perdes. Toma. 480 paus, we're back up again. Utilizem o meu link aqui em baixo para o dobro do depósito até 500 paus, ok? Só que o meu link aqui é fixado, para amanhã às 18 só. Bem pessoal, finalmente já não temos os pagamentos presos no Google AdSense. Já recebemos o PIN, finalmente estamos em business. Bem pessoal, estamos aqui com a Pipa hoje. Alô! Para quem não sabe, a Pipa é streamer. Já fala um bocadinho, pessoal. Faço streamers para aí há um ano. Comecei assim meio por causa da influência dos amigos meus. Faço streamers assim um bocadinho de tudo. Faço assim umas cenas na cozinha, mas vim assim aperfeiçoar os meus dotes aqui com uma ajuda. Exatamente. E vai correr bem. Vai correr bem. Isto tem tudo para correr bem. Hoje vamos filmar um TikTok. Vamos fazer uma live stream para o canal dela à noite. E às 17h30, 18h, vamos à minha fábrica de sal. Porque o seu litro está em produção já, já começou. E vou-vos mostrar como é que é o processo do fábrico de sal. E é isso só. Bora. Tem muito que começar pelo menos sempre. Tipo abrir a gente... Oh não, esse é o clássico. Ya, esse é o clássico. É. Hoje... Então, e se eu for à janela? Hoje... Vou fazer uns câmaras à aguilho. E depois, no chão dela, a dizer assim... Fala mais baixo. Ya, ya, ya. Está calda, velho. É bem mal a cena, velho. Coitado deste. Está bem? Coitado. Quente que fode. E eu vou entrar por aqui adentro assim... Exatamente! 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 É uma coisa qualquer. Ok. Ok. Temperatura? Espera. Ok. Posso? Temperatura? Quente que fode? Exatamente! Exatamente! Quem é que está a falar agora? What? Mano, acabámos de apanhar uma frequência... Achamos que é da bofia, mas não sabemos. O que é que vai andar aí com opt-talkies, né? Só bofia? Só bofia, mas em segurança já vai ser assim. Mano, isso é bem assustador. Não, é que isso é? É tipo a privada. What? Quem fala? Diz lá a gente 245. OLIVE OIL! Mudaram de frequência. Yeah, mudaram. Mano, isso está bem assustador. What the fuck? Yeah, pessoal, estamos aqui a terminar a nossa receita de camarão aguilho. Está com muito bons péticos. Era muito bom mesmo. Precisamos de um pratinho engraçado. Eu sei que camarão aguilho eles chevem naqueles piros de bar. Sabes como é que é? Yeah, sim. Aqueles piros de bar. Só que eu não tenho nada disso. Já falei? Não. Nada? Não. Olha, este é giro. Olha, vai ficar este. Ok. Tá, tá. Está lindíssimo. E agora, ficou giro. E agora, vamos pôr este molhar com esta miranda toda. Sabe o que é que é este cocó aqui? Ok. Sabe o que é que é este cocó aqui? SABOR! Tipo, assim. Que magou-vos. Não, mais pressa tipo, fica sem toalhas do que eu fico sem dedos. Uau. Ficou incrível. Parece um cu. Ah, não estou a ver. Eu estou. Eu estava a pensar na piada. Eu tipo... Eu estou, bravo. Bom apetite, seus queijos. Isto é mágico! Está incrível. Estamos a caminho agora da fábrica do Salitro, que é a minha empresa de sal. Eu digo isto porque, pronto, é nova e vocês não sabem. Então, vou estar a reforçar todos os dias. Vamos agora para a fábrica do Salitro, estamos super atrasados. Bora. Estão ali a fazer praxe. Vão estudar! Vamos a estudar, pá! É pá, há que pôr juízo nestas cabeças, não é? Pelo amor deus. Olha! Já chegámos. O meu sócio, o Bruno, está aí à frente. É o que está nesse choço. É o que está nesse choço. É o que está nesse choço. Bruno. Vamos agora para o spot. Isto é aqui na rede de Dayman. Estamos aqui ao pé de ventoinhas eólicas. Se quiser tomar um café, vem uma ovelha incluída com o café. Fernando, já é um gajo que trabalha aqui. Como é que é? Como é que é? Como é que é que é? Vem-me lá. Estou o Bruno. Já chamo minha namorada. Tenho o meu pequeno. Este também é o meu amigo. Mas tu me baldeaste, sabes? Eu? Não, eu não me baldei. Eu não me baldei. Este é o que quer ver. Shhh! Que bicho! Já se sente. Já se sente. Este cheiro é mágico. Isto não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isto é tipo... Sim, pode dizer. Pessoal, todos os ingredientes que nós utilizamos no fabrico do Salitro. É tudo orgânico. É apanhado aqui. Desde o louro, à salsa, aos orégãos. Ah, outra cena. Só para tu veres também que tu... Como não vês as mensagens dentro do cara. Com certeza que não vês nada. Ah, ainda vais triturar o... Ah, vai. Tu não queres ver o processo? Agora és tu. Vá. Então vá para lá. Vamos fazer uma puta. Com dois ingredientes. Já. Dois ingredientes. Ah, secretos. Ninguém pode secretos. Depois mistura-se tudo e fica a saber. Lindo, lindos ao que que era. E enfim, vamos começar a saber. Quer dizer, vês-me aqui que era o jantar. Olha, ontem fiz uma lasanha. Foi... É de quê? De legumes? Ou... Não, não. Com carne. E há carne de porto e carne de vaca. Misturado. Vente-me a esta merda? Eu gosto muito de picante, mano. Fui à Tailândia, comi daquelas massas das mais picantes e a pata de galinha picante. Já comeste aquela... Eu nem consegui comer a pata de galinha picante. Aquilo o meu corpo já estava tipo... Aquilo não é saudável. A gente cortou ao meio, Fernando. Nós não vamos... Nós não vamos revelar a receita completa, como é óbvio, não é? Porque nós queremos vender o nosso sal, não queremos que vocês façam o nosso sal. Seus merdas. Mas, para começar, nós começamos por fazer a molhenga, não é? O molho. E o molho consiste em salsa, louro e alho. Isto é tudo triturado. Da horta. Da horta. Tudo triturado. E depois o próximo passo é misturar com o ingrediente que não podemos dizer. Certo? Certo. E depois colocar mais outro ingrediente que não podemos dizer. E mostramos o sal todo aqui. Neste... Mostrou assim. Agora mais um bocadinho só para ver como é? Só para não sentar. Estou aqui a fazer uma degustação de licores. Isto é melosa, não é? E é? Deve-se calma. Isto é para espantar espírito. E o sabor do mel está muito mais presente aqui. O mel, o sinal é mesmo da Serra. Ok, esta é melhor do que aquela... Isto é mesmo da Serra de Mons. Isto é muito bom, mano. Isto é muito bom. Isto é muito bom. Está de ser provado que querem provar. Isto é muito bom. Não bebes? No YouTube não, ainda não. Como que agora há a tocar o YouTube. No YouTube ainda não soubeu. Um buraco na... Isto são 5kg. Um buraco aqui na crica. Estás a ver? Sim, com carinho. Não podes estar a fazer muita... Tem que ser com carinho. Agora é ingrediente secreto. Não podes estar. Ok, pessoal. Esta foi a espreitadela aqui na casa onde nós fabricamos o sal. E... Epá, isto é um produto mesmo especial. É muito saboroso mesmo. Estamos a criar a marca com muito carinho. E estamos a tentar evolui-la ao máximo. Eu e os meus 3 sócios. O Bruno, o Fernando e a Catarina. É uma receita especial. E é isso. Vamos agora tratar de uma live que temos que fazer com a pipa. Fazer uma carbonara. E depois vamos regressar aqui para jantar. Mas aí já não vamos estar a filmar. Já vai ser uma coisa privada. E é isso, pessoal. Bora, let's go. Bem, foi isso rapaz. Espero que tenham gostado do vlog. Comentem. Partilhem. E ativem as notificações para não perderem mais vídeos. Estamos a dropar vídeos todos os dias. E fiquem vivos para o próximo. Seus cães.